Você é a Giovanna. É, na verdade, é, eu sou a Giovanna. Uau, eu não acredito. Por isso eu te encontrei aquele dia. Estava me seguindo? Eu tava te seguindo? Mas quem você pensa que é? Eu não tava te seguindo. Ok, ok, relaxa. É que eu não esperava te ver e agora descobri isso. Só liguei os pontos. Não, você causou um curto circuito ligando os pontos. Nada a ver com nada. Ok, ok. É, entendi já.